Olá, boa noite. Há mais de 10 anos, a desigualdade entre homens e mulheres no mercado de trabalho só caía. Mas no ano passado, o aumento do desemprego na região metropolitana fez essa realidade mudar. Segundo a FE, o número de desocupadas na população economicamente ativa em Porto Alegre cresceu, assim como a carga horária delas, e elas perderam espaço no mercado de trabalho. Os números pesaram mais para as mulheres trabalhadoras. A taxa de participação feminina passou de 47,2% em 2015 para 45,8% no ano passado. A Jéssica sentiu na pele as dificuldades da empresa onde trabalhava até janeiro. Para mim, a surpresa não foi só eu, foram exatamente assim, por cima, 14 pessoas. Uma década de avanços nas diferenças entre homens e mulheres foi revertida em dois anos de crise. De 2004 a 2014, a queda na taxa de desemprego e o aumento do rendimento médio colaboraram para estreitar as diferenças entre homens e mulheres no mercado de trabalho. Mas este ciclo foi rompido em 2016. Enquanto a taxa de desemprego masculina fechou em 2016 em 10,2%, a feminina foi de 11,2%, um ponto percentual maior. E este foi o primeiro aumento em 11 anos depois da menor desigualdade da série histórica da pesquisa, que foi em 2015, com diferença de 0,7%. Além disto, aumentou em uma hora a jornada de trabalho feminina, o que impactou na queda do rendimento médio real por hora. Teve um crescimento de mulheres autônomas. É um comportamento que a gente vem observando, principalmente no segundo semestre de 2016, o aumento dos autônomos como um todo, em especial as mulheres. Os números da pesquisa mensal da FEE, FGTAS e Diese mostraram retração em todos os setores, com quedas expressivas para as mulheres na indústria, com menos 12 mil postos de trabalho. Na crise, as mulheres estão nas posições mais vulneráveis. São aquelas ocupações mais precárias, ou seja, o trabalhador sem carteira assinada, o emprego doméstico e o autônomo. A dona Antônia trabalhou uma vida inteira na casa de outras pessoas e sempre conseguiu emprego. Não perdeu a esperança, mas acha que agora está mais difícil. Agora, pela minha idade, estão pedindo, às menos, até 45, 50. E na Semana da Mulher, uma exposição conta a dura realidade das vítimas de feminicídio. A mostra Agora ou na Hora da Nossa Morte traz instalações baseadas em histórias reais e pode ser visitada até o fim do mês no Palácio da Justiça, que fica no centro de Porto Alegre. A peça de roupa, que simboliza a intimidade, também tem a cor do luto. Na exposição, os sutiãs pendurados ajudam a contar a história das vítimas. No painel rosa, a vida que levavam ao lado dos assassinos. Do outro lado, em preto, a forma como morreram. Salete e Gilmar viviam em três passos e tinham dois filhos pequenos. Gilmar achava que a Salete o traía e, por isso, a matou com 14 facadas no peito, nas costas e no pescoço. Rosane viveu por 10 anos sendo agredida pelo ex-companheiro. Quando o relacionamento acabou, ele jogou fogo sobre ela, que teve 70% do corpo queimado. Quem quiser e tiver coragem, também pode ouvir os relatos de quem sobreviveu. Ele me trancou dentro do quarto, guardou a chave no bolso, pegou uma faca na cozinha, me golpeou. Uma, duas, três, onze vezes. Segundo o Tribunal de Justiça, 71% das vítimas ainda não tinham medidas protetivas de urgência decretadas. Por isso, quem visita a exposição pode deixar uma mensagem de incentivo para as que ainda estão em silêncio. Tem que ter coragem e se amar, né, para ter força para sair de uma situação dessa. Coragem para denunciar. Com certeza, também. Mas mesmo com as medidas protetivas, os crimes seguem acontecendo. Um dos cartazes conta a história da Pâmela, que mesmo sob a proteção da Justiça, foi morta por Fernando. Para fazer valer a lei, ações como a Patrulha Maria da Penha e até um aplicativo, que pode ser acionado quando o agressor se aproxima, foram implantados no Estado. Realizamos também palestras, né, isso é o objetivo de que a mulher, ela possa conhecer, então, a legislação e procurar a delegacia. Essas palestras servem mais para aquelas mulheres que até então não procuraram, desconhecem, né, o trabalho da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, que desconhecem o trabalho da Brigada Militar. Em 2016, 99 mulheres foram vítimas de feminicídio no Rio Grande do Sul. E lideranças da Assembleia foram hoje ao Palácio Piratini discutir com o Executivo o projeto de recuperação fiscal dos Estados e as possíveis compensações federais à Lei Candir. Antes de um acordo definitivo em torno da proposta de Brasília, os parlamentares defendem um acerto de contas entre o Rio Grande do Sul e a União sobre a renúncia fiscal das exportações gaúchas. A quantia é expressiva, 48 bilhões de reais. Esse é o montante aproximado que o Estado deixou de arrecadar desde o início da Lei Candir. No documento entregue hoje, o presidente da Assembleia pede ao governador que coloque esse valor na balança no momento de renegociar a dívida com a União. O documento que nós, líderes dos partidos, das bancárias da Assembleia, entregou ao governador vem reforçar que o Executivo do Rio Grande do Sul se dedique também especialmente na cobrança, seja incisivo na cobrança do que o Rio Grande do Sul tem de receber da Lei Candir. É uma dívida que já foi reconhecida pelo Supremo e que o Estado do Rio Grande do Sul tem crédito para receber. A Lei Candir é responsável, entre outras coisas, por isentar a cobrança de ICMS sobre produtos e serviços destinados à exportação. Nasceu em 1996, mas desde 2013 espera por uma lei complementar que regularize as compensações da União para os Estados. Hoje, o governo federal não tem critérios que definam o valor a ser devolvido. No ano passado, o Supremo Tribunal Federal determinou que a regularização precisa acontecer até novembro deste ano. O Supremo não autorizou que fosse feito um encontro de contas entre os Estados e a União. Ele reconheceu a mora do Congresso Nacional em regular a matéria. Se o Congresso não fizer isso, o Tribunal de Contas da União vai estabelecer os critérios e os valores de ressarcimento, mas não consta da decisão que deva ser feito um encontro de contas, compensações de dívidas da União com os Estados e vice-versa. Só em 2015, segundo dados da Receita Estadual, as perdas com as isenções da Lei Candir no Estado chegaram a 4 bilhões de reais. A compensação, na época, foi de 370 milhões. Técnicos do Tesouro Nacional e dos Ministérios da Fazenda e do Planejamento iniciaram hoje uma missão de três dias na capital gaúcha. Eles se reuniram com o secretário da Fazenda, Giovanni Feltz, para buscar informações sobre os problemas estruturais do Estado e fazer um raio-x das empresas públicas. O objetivo é analisar a situação financeira e elaborar um diagnóstico sobre as condições para o Rio Grande do Sul aderir ao regime de recuperação fiscal proposto pelo Palácio do Planalto. E depois do intervalo, veja a previsão do tempo para todo o Estado. E saiba como as acrobacias em solo podem auxiliar na saúde do corpo. É daqui a pouco. O tempo fica firme em todo o Rio Grande do Sul nesta quarta-feira. O dia vai ser de sol entre nuvens e temperaturas em elevação. Faz calor principalmente na fronteira oeste. Em Uruguaiana, os termômetros atingem a marca dos 35 graus. Em Porto Alegre, a máxima fica em torno dos 32, assim como em Cachoeira do Sul, onde o amanhecer vai ter mínima de 20. Já em Passo Fundo e em Pelotas, as temperaturas variam dos 19 aos 30 graus. A safra de verão no Rio Grande do Sul deve chegar a 30 milhões e 800 mil toneladas, a maior dos últimos anos. Conforme balanço da Emater, a produção de arroz deve crescer quase 13%, totalizando 8 milhões e 400 mil toneladas. Nas lavouras de milho, o destaque é a produtividade, que deve alcançar 6.700 quilos por hectare, a maior da história. Com isso, o volume colhido do cereal pode ultrapassar os 5 milhões e meio de toneladas. Já a colheita de soja deve crescer 3,4%, atingindo 16 milhões e 700 mil toneladas. Uma arte que cada vez mais se une à preocupação com a saúde. Para executar acrobacias circenses de chão e também em tecido, é preciso movimentos precisos, postura adequada e força. E é pelo foco na diversão e também no cuidado com o corpo que os exercícios acrobáticos ganham cada vez mais adeptos. Os detalhes na reportagem da UPF TV de Passo Fundo. Jogos de equilíbrio nas mãos e nos pés. Os movimentos de destreza corporal aqui são comuns em circos. Isso porque estas aulas são inspiradas na arte circense. Consciência corporal no chão e no ar. Além da beleza estética e artística, a saúde também ganha elegância, contornos e a mente também adquire a compreensão sobre as extensões que o corpo oferece. 50 minutos de aula que dão condicionamento e resistência física, perda de peso, equilíbrio. As técnicas também favorecem a desinibição e a superação e são uma alternativa para quem não curte academia, como a Letícia. As acrobacias aéreas me encantam, tanto pela parte dos números e tudo mais, como realmente a gente acaba precisando muito mais do corpo. Então foi uma saída para a minha saúde mesmo. Trapézio, lira e o tecido compõem os principais equipamentos que ambientam as aulas de acrobacias aéreas. A instrutora é Elisandra. Cada aluno tem um objetivo diferente. Às vezes é condicional físico, às vezes é só corrigir a postura corporal, às vezes é, de repente, fazer uma atividade diferente. E outros também têm a aspiração de fazer apresentações. As aulas iniciam com o aquecimento, depois os exercícios educativos, que é a parte mais puxada e importante, pois dará condicionamento para a leveza dos movimentos nos equipamentos. A gente sempre prima por a integridade física, para que o aluno saia com o condicionamento físico correto e principalmente sem lesão. A Isabel tem 19 anos e adotou essa prática por 5 anos. Agora está retornando. Aproveita para auxiliar a instrutora. Aliás, aqui todo o trabalho é coletivo e de cooperação. Eu comecei fazendo ginástica olímpica, na verdade, quando eu tinha 6 anos, dos 6 aos 10. E eu busquei fazer isso porque eu olhava na televisão e achava bonito, achava muito legal, as meninas pareciam ninjas e eu queria fazer também. E aí eu tomei conhecimento que tinha a aldecrobacia aérea, que ia usar as mesmas habilidades do corpo, a mesma consciência corporal. E aí eu comecei a fazer e me apaixonei ainda mais. O João é novo na prática, considerada uma das mais completas para exercitar o corpo no seu todo. As aulas têm o ajudado a se desafiar. Eu posso não perceber no meu dia a dia como eu estou errado, sabe? Eu percebi a minha coluna, eu percebi o meu ombro, percebi tudo que eu posso melhorar, sabe? Ultrapassei limites que eu não sabia que eu conseguia. Eu achava que eu não conseguia me agarrar numa barra, mas eu consegui subir num tecido, sabe? Então, me fez muito bem. E nós voltamos amanhã com novas informações. Uma boa noite para você e até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho